E agora sim, vamos falar de personal organizer. Eu tô tendo prazer de receber o Jacarim de Oliveira, maravilhosa. Tudo bem? Bom dia, meu bem. Bom dia. Olha, o meu sonho é ter você lá na minha casa. Esminha aqui, querida. Seus problemas acabaram. Meus problemas acabaram. Vou organizar a minha vida, organizar a minha casa, organizar tudo. Gente, o trabalho de uma personal organizer faz a diferença. Karine, eu sei que esse sentimento que você tem de passar na casa de alguém e deixar tudo organizado, é uma sensação gostosa, né? É bom isso. É entender que eu tô cumprindo o meu propósito mesmo. É muito interessante. Eu tava acompanhando a entrevista com a nossa amiga há pouco, né? E é muito bom quando você realmente realiza aquilo que você acredita. E eu entendo que a cada momento que eu entro na casa de alguém, tá muito alinhado com o meu propósito, Karla. Ai, mas isso é bom. Porque assim, eu entender que eu vou ajudar ali, através da organização, a estabelecer a ordem, promovendo melhores relacionamentos, promovendo o tempo de qualidade, né? Entre as pessoas, fazendo com que as pessoas, elas diminuam a ansiedade, o estresse, né? Daquela rotina, às vezes, tão frenética. Então, pra mim, assim, é verdadeiramente, assim, eu recebi um download, eu costumo dizer assim, que Deus me deu um download em relação ao que eu realizar, porque eu fiz uma transição de carreira pra poder iniciar. E você viu, né, Karine? Nessa profissão. Eu, conversando com a nossa convidada ali na cozinha, exatamente sobre essa virada de chave que a gente dá na nossa vida. Nós, mulheres, passamos por muita coisa, gente, né? Verdade. Nós precisamos, assim, ter muita força, muita coragem pra encarar os desafios, inclusive pra dar essa virada de chave, que também aconteceu na tua vida. Mas ali tinha um propósito, eu sempre digo que às vezes a gente não entende as coisas que acontecem nas nossas vidas. Porque às vezes a gente fica tão acostumado com o óbvio, com o habitual, com o... A gente se acomoda com as coisas e a nossa vida, ela vive em constante abundância, mudança, coisas que a gente também não esperava, mas que vêm. Que a gente precisa entender que às vezes os planos de Deus são diferentes do nosso, né? Então, quando a gente se dedica a algo que a gente faz por amor, gente, o resultado é outro, é completamente diferente. Não é porque você tá ali trabalhando, ou aquele trabalho que você faz por obrigação, mas é porque você faz com propósito, como você falou. É diferente. É diferente quando você realiza com propósito. E, assim, de fato, assim, eu estar hoje como personal organizer foi algo muito preparado por Deus, sabe? Sim. Eu trabalhei durante 14 anos em uma empresa onde eu gerenciava processos, pessoas, logística. Então, ali, eu pude entender que essa transição, eu já fui preparada antes. Às vezes, as pessoas me perguntam assim, Karine, tu sempre foi organizada? E eu confesso pra vocês que não, sabe? Karine, eu sou desorganizada. Eu confesso pra vocês que não. Agora, assim, dentro do meu lar, eu sempre fui muito instruída. A minha mãe, ela sempre foi muito organizada. Ela não era organizada com técnica. Sim. Mas, assim, às vezes, eu me lembro que os maiores conflitos que eu tinha com ela, inclusive, era sobre organização de guarda-roupa. Porque, talvez, por uma baixa autoestima no passado, eu vestia uma roupa, não dava certo, aí, depois, socava tudo lá dentro, fechava a porta pra mim, tava tudo certo, né? E as roupas, a gente abria a porta do guarda-roupa, minha mãe dizia, vinha as roupas, tudo... Pois é. Então, eu não julgo quem não tem essa habilidade de organização. E eu entendo que, assim, Deus, ele é perfeito. Ele coloca dons em mim, coloca outros dons em você. E nós estamos aqui pra caminhar juntas, um ajudando a outra. É verdade. Né? Então... Eu tava falando, essa semana passada, a gente fez um trabalho de personal organizer lá no quarto da minha filha, né? No closet dela. E aí, é muito interessante que eu disse assim, olha, Luísla, não adianta fazer esse trabalho de personal organizer e se a dona do quarto também, ela não fizer a parte dela. Porque daqui a pouco vai tudo de novo. É, eu acho interessante, eu costumo dizer que, assim, a organização especializada, no meu ponto de vista, eu associo muito como se fosse uma cirurgia plástica. Sim. Quando você tá com aquelas gordurinhas ali, você, às vezes, fica procrastinando, ir pra academia, treinar, se alimentar bem. Mas depois que você vê aquele corpo perfeitinho, aí você fica mantendo, né? Eu digo isso porque eu fiz, meu amor, e eu tô... Então, aí você cuida, né? E uma coisa é você estar visualizando agora a organização, entendendo onde fica cada objeto. Pronto. E por que eu acho importante eu estar trazendo aqui esse exemplo da Luísla? Porque já é a segunda vez que a gente faz esse trabalho de organização no quarto dela. A segunda, ou seja, teve a primeira etapa e depois eu já tive essa necessidade de fazer tudo de novo. E ela entendeu que exatamente esse processo do não cuidar dela não foi o essencial pra dar continuidade. Então, hoje ela já vê de uma outra forma, porque ela viu como é. Até porque, Karine, é importante que se diga que quando você vai fazer na sua casa um trabalho que você contrata uma personal organizer, a gente precisa entender do custo-benefício desse trabalho. É um trabalho que não é fácil. É um trabalho realmente que requer muita técnica, né? Que eu não saberia fazer, não sei nem pra onde é que vai, mas eu vi um turbilhão de roupas e sapatos e bolsas que eu não conseguia nem enxergar o outro lado. No quarto da Luísla, eu digo, minha gente, como é que essas meninas vão dar conta de tudo isso aqui? Que quando eu cheguei, que eu vi tudo bonitinho, cabide por cabide, uma coisa assim bem organizadinha, eu disse, nossa, mas esse é um trabalho realmente muito minucioso, é um trabalho que precisa ser muito valorizado. Mas é um trabalho realmente que a gente sabe que faz com que a gente tenha a vontade de permanecer com tudo organizado. Isso, exatamente. E assim, a partir do momento que você consegue visualizar aquilo dali, né, cada objeto tendo o seu local, porque assim, o princípio básico da organização especializada é o quê? É o determinar uma casa pra cada objeto, né? Aí, então, quando eu pego esse objeto, depois eu já sei onde eu devolvo. Na maioria das vezes, os ambientes, os armários, eles se tornam bagunçados, eles ficam bagunçados. Por quê? Porque acaba que acumula também mais do que aquele armário comporta. E aí, a gente vai dar a dica pra vocês daqui a pouco e depois do intervalo comercial de... Revista Menor, já dá um frio na barriga, carinha. Só faltam 16 dias, sabe, carinha? Eita, marra é bom demais, gente, ó. Já, já a gente vai fazer dicas de maquiagem com a ponto fecho. As meninas já estão se organizando ali, pra gente... A gente vai pegar a dica, quero saber, menina, esse programa é bom por isso, né, Karine? Porque a gente pega a dica aqui de tudo, de qualquer jeito, né? Agora mesmo, a Karine vai trazer dicas pra gente de como organizar a geladeira. Bora lá, bora lá. Então, falar de organização de geladeira. Como qualquer ambiente que a gente vai organizar, é importante que você, ao começar a organizar a sua geladeira, você faça uma análise daquilo que já cumpriu a missão, ou talvez até não cumpriu a missão porque você não usou há tempo. Né? Então, assim, dá uma olhada na tua geladeira. Às vezes tem produtos que foram abertos, enlatados. O ideal é que você realmente nem guarde o enlatado na própria latinha, aquilo que sobrou. É importante que você use recipientes pequenininhos, né, pra colocar. Às vezes você usou ali o milho verde, não usou a quantidade todinha da lata. Não coloca a lata aberta dentro da geladeira, não. Você coloca dentro de um potinho e assim você armazena de uma forma que vai conservar melhor esse item, né? Depois de você fazer uma análise, a tua geladeira tirando... A primeira coisa que a Personal Organizer faz, quando você contrata, é fazer uma análise daquele espaço. É ótimo quando a gente consegue contratar pra fazer da casa toda, né? Porque aí vai por espaço, por espaço. E a Karine, o grande diferencial dela, é que ela, além de ser maravilhosa, ela também tem a equipe dela e o custo-benefício dela também é muito bom. Por quê? Porque ela já facilita a nossa vida, inclusive já orientando coisas que a gente compra. Às vezes o barato sai caro, porque a gente acaba comprando coisas que a gente não tem necessidade, que não precisa, Karine, né? Às vezes a gente guarda coisa na geladeira que vai estragar. Olha, a bagunça vem do acúmulo. E na maioria das vezes o acúmulo é uma tralha. E uma tralha pode ser algo que realmente não serve, mas às vezes é algo que serve, mas não serve pra aquela estação ou pra aquele imóvel ou pra aquela geladeira. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Pra iniciar a organização da geladeira, então o primeiro ponto vai ser o quê? É, abre a sua geladeira, tire tudo que venceu ou aquilo que tá estragado. Entendeu? Faz um limpa na tua geladeira. Limpa tudo. Limpa tudo. Inclusive limpa a geladeira. Limpa a geladeira também. Uma receitinha bem básica, mistura aí um pouquinho de detergente com vinagre e aguinha e passa na tua geladeira que vai super resolver a questão da higienização dela. Já fica uma dica extra aí. Dica extra, viu? Aí aqui também você fala muito da questão dos saquinhos. Pronto, como armazenar. Gente, no congelador, a gente precisa entender que um item, um insumo que é congelado, ele só pode descongelar quando for já pro uso. Sabe? Quando você fica congelando e descongelando, um insumo prejudica. A nossa chefe, ela deve falar sobre isso com mais propriedade ainda do que eu. Então assim, é muito importante que quando você trouxer os insumos do supermercado, que você já prepare as poções conforme a sua necessidade. Aqui, por exemplo, na minha casa, como eu moro só eu com mais uma amiga, as poções são pequenininhas, né? Ah, é ótimo. Uma hora eu vou ter uma poção bem grandona, porque eu vou ter a minha família. E aí vai ter a poção grande. O que é que eu faço? Eu trouxe o franguinho, eu já faço as poções conforme eu vou utilizar. Mas isso é prático, inclusive, Karine, pra quem tem família grande. Por exemplo, meus filhos são tudo grandes. E aí, o Júnior tá morando em São Paulo, Luísla mora comigo. Aí, tipo, ela disse, mãe, ela já tem a dieta dela, porque essa nova geração é o seguinte. Não tem mais aquela coisa da gente comer muita coisa, de fazer muita comida em casa. Mudou tudo, né? Não mudou, Raquelzinha. Antigamente, a gente ia lá pra mesa e era um monte de comida e tal. Hoje não. Hoje é todo mundo nessa onda. E que bom, porque a gente tá sabendo comer melhor. Então, tipo assim, tem muita gente na sua casa. Você já pode, inclusive, organizar aqui, ó. Coloca o nome, por exemplo, Luísla. Então, já se faz as poçõezinhas dela, que ali mesmo ela vai lá e ela mesmo se organiza. Facilidade. Arthur Neto, Arthur, Carla. Então, essa questão da organização é que nós precisamos entender, quem tá assistindo aí o programa, é o que facilita a nossa vida. É, praticidade. É a praticidade. É a praticidade na sua rotina. Então, uma coisa é você chegar do supermercado e só colocar tudo dentro da geladeira de qualquer forma. Pronto. Você falou do... Vamos falar dessa parte aqui do congelador. Pronto. Bora lá. Do saquinho. Então, aqui você pode estar usando o saquinho Zip. Esse saquinho é super fácil de você encontrar em supermercado. Ele vem em caixinhas ou pacotinhos com 10 unidades, 15 unidades. Ele é reutilizável. E na maioria deles já vem até o espaço pra colocar a etiqueta, onde você pode colocar ou o nome da pessoa que vai utilizar, ou o que é a proteína. Se já tá temperado ou não. Isso, exatamente. Vai facilitar. Você pode colocar até temperado, né? Pode, pode sim. Deixar as poções temperadas. E aí aqui, ó, já tenho até algumas poções de alguns legumes, proteína. E aí eu vou organizando no meu congelador de uma forma que eu consiga visualizar. Visualizar. De forma bem prática. Ai, gente. Então, pela manhã, eu quero comer brócolis hoje. Então, eu pego isso aqui, já deixo lá na bancada, vou resolver outras coisas e pronto. Não precisa nem colocar a bacia de água pra se congelar. Não. Não é. Como a gente fazia antigamente, né? Então, assim, eu trouxe algumas soluções. O saquinho zip é uma solução. É uma solução. Potinhos pequenininhos também é uma solução. E assim, muito importante, Carla, potinhos preferencialmente transparentes. Isso vai gerar mais clareza, você vai enxergar mais rápido, você vai acessar mais rápido. Sabe, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Olha o que é uma personalidade. Mas a gente realmente não pensa. A gente não pensa. É, não pensa. Porque assim, quando a gente vai comprar, por exemplo, potinho, é uma coisa que na minha casa eu compro um monte e quando eu vou procurando, eu nunca encontro. Pronto. Aí, quando eu vou comprar, eu sempre vejo os coloridinhos. Aí, eu vou sempre nos coloridos, porque eu acho bonitinho. Você pode comprar a colorida tampinha, mas embaixo você compra transparente. Arrasou. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Você pode colocar as poções pequenininhas individuais, né? Ou você pode colocar uma poção maior, família. E aí, pode empilhar, né? Isso. Aí, uma dica que eu sempre gosto de orientar em consultorias, quando eu faço consultorias de residência, porque eu sou contratada tanto pra realizar a organização especializada, mas tem pessoas que me contratam só para uma consultoria. E quando eu estou numa consultoria, uma das coisas que eu sempre falo em relação à cozinha, tenha preferências em utilizar potes de cortes retos. Quando eu tenho um pote, eu vou abrir aqui pra pegar um, quando eu tenho um depósito, né, de tamanho circular, o que que acontece? Eu tenho isso aqui. Eu tenho igual. Eles são ótimos. Esse daí, então, é maravilhoso. Mas dá trabalho pra guardar na geladeira, né? Só que ele ocupa um espaço demasiado na geladeira. É verdade. Compromete. É verdade. É uma... Aqui, talvez a mesma quantidade que tem nesse, eu tenho nesse daqui, de volume, né? Uhum. Porém, esse daqui eu consigo empilhar. Eu não perco nenhuma lateral de extremidade. A questão da transparência. Da transparência, certo? Então, sempre procura adquirir potes que sejam transparentes e cortes retos, tá bom? Essa dica é super essencial aí pra você manter a organização. Ai, Karine, eu gostei disso aqui. Pronto. Como você colocou o ovo, como você colocou os refrigerantes. Aqui eu até falei pra Carla, assim, olha, a gente vai falar sobre a organização do congelador, mas eu vou te dar de brinde aqui. Não, a organização de baixo também. Não, porque quando a gente contrata uma peça na Organizer, a gente sempre tem algum brinde. É. Sempre tem algum bônus. Bora lá. Então, uma coisa bem importante, gente. Eu até deixei isso daqui da forma que estava, pra dizer que isso daqui não pode. Ah, Brígida, ponte fazer isso na casa dela. Brígida, está vindo fazendo isso. Gente, nunca deixe uma embalagem aberta dentro da geladeira, porque isso vai acabar aflorando um cheiro ruim, né? Isso aí com presunto, muita gente faz isso, com queijo, presunto e deixa. Não, tá? Coloca dentro de um depósitozinho, fecha. Ou então coloca dentro do saquinho. Esse tipo de item, dentro do depósito, vai resolver. Aqui eu trouxe essa opção, e essa opção que eu já tinha mostrado anteriormente, de potinhos, que tem uma diferença. Esse aqui é de plástico, é um custo bem mais acessível. Esse aqui já é remédicos, né? Já é os remédicos, né, meu bem? Então, assim, eles acabam vedando melhor ainda, conservam melhor ainda o alimento. O vidro é legal, porque ele não absorve o cheiro, né? Diferente do plástico. Esse é o sonho de consumo de toda dona de casa. Mas eu trouxe as duas opções, porque aí cabe pra qualquer... É, porque também tem isso, né? Inclusive, ah, eu quero contratar uma personal organizer, quero fazer por etapas. Ótimo! Excelente, né? Faz primeiro um quarto, depois faz a cozinha, depois vai fazendo outro, e assim vai fazendo mais, né? Isso, isso. Bom, aqui você pode categorizar também a sua geladeira unindo e semelhantes. Ou seja, você vai colocar o que é bebida juntinho, do que é frutinha juntinho, e dessa forma vai gerar mais praticidade pra você. Maravilha, Karen. E dicas super importantes, eu tenho certeza que você aí de casa amou, e eu quero que você venha mais vezes pra cá. E que vá lá em casa também. Organizar minha casa, a gente tá precisando de organização, viu? A sua também, tá? Então faz o seguinte, ó, vou deixar o Instagram aqui na tela, tá bom? Obrigada, Karine, pela participação no programa. Obrigada a você também, Carla. Volta sempre. Cadê a Ponto Fashion? Vai já já fazer maquiagens aqui pra gente, porque a Micarina Meio Norte tá chegando. Só faltam 16 dias.